1, 2, 3, 4... Ela sonhava com o herói, ele o playboy Tinha alta pinta, dojingão Ela queria ser feliz, ele um petir Queria apenas diversão Ela sonhava com o amor, ele estupou Achava isso uma aflição Mas algo que havia entre os dois, havia pois E era para lá de bom E o final foi bestial, tudo ligou O Don Juan largou o chão, o meu virou E o final foi bestial, tudo ligou O Don Juan largou o chão, o meu virou Ela adorava o céu azul, ele cercou Ele se achar-me para o ar Ela era tão bom coração, ele um pimpão Para com outras se a envaiçar O que para ela era bem bom, para ele não Tanto mais tinha que pensar Mas algo que havia entre os dois, havia pois E era coisa para adorava o chão, o meu virou E o final foi bestial, tudo ligou O Don Juan largou o chão, o meu virou O tempo venceu o herói, tudo lhe dói E mesmo assim bem ela o quer Agora é ele que lhe diz Sou tão feliz por ter-te aqui Sou pera mulher, sou-lhe por tê-lo ali Cuchinho, cuchinho, toma-se agora, mim o quer E nem aquele olhar-me um gol, de quem vê mal Esconde o brilho, o ano me rompou E o final foi bestial, tudo ligou O Don Juan largou o chão, o meu virou E o final foi bestial, tudo ligou O Don Juan largou o chão, o meu virou O Don Juan largou o chão, o meu virou O Don Juan largou o chão O Don Juan largou o chão, o meu virou O Don Juan largou o chão, o meu virou O Don Juan largou o chão, o meu virou